Em Barzé Grande, a Polícia Militar prendeu um arsenal de armas de grosso calibre. Lembra que eu falei na abertura do programa? Pois é, mas pensa num arsenal que estava em poder de uma facção criminosa. Os detalhes com Giovanni Júnior. E foi o quarto batalhão da Polícia Militar com o Terceiro Policial que conseguiram chegar na maior apreensão de armamentos dentro da região metropolitana. Um trabalho que foi através do grupo de apoio, com abordagem que foi realizada na região do Novo Mundo, que evoluindo, acabaram chegando aí na prisão daqueles que são criminosos e do material que acabou sendo apresentado no CISC Parque do Lago, em Barzé Grande. Entendente Coronel Cândido, a partir desse momento podemos afirmar que se trata da maior apreensão de armamentos nesse ano? Sim, acredito que a maior apreensão de armamentos da Polícia Militar esse ano, quiçá a maior apreensão de armamentos da Polícia Militar. Essa ocorrência ela iniciou ontem à noite, por volta das 9h30, 22h exatamente, onde o CIOSP modulou de que um veículo, supostamente um veículo Virtus de cor branca, teria sido estacionado na contramão e que três homens haviam descido deste carro e entrado em um outro veículo e abandonado este carro no local. Nós determinamos para a guarnição ir até o local, verificar a veracidade das informações. Ao chegar no local, a guarnição modulou que se tratava de um veículo Jetta e não de um veículo Virtus e que realmente estava estacionado na contramão e ninguém estaria na região proprietária daquele carro. Nós mandamos o CIOSP ligar para a proprietária do veículo, onde foi feita essa ligação e ela alegou que o carro estava com o seu namorado e que estava tudo bem, que não tinha nenhum registro de roubo ou de furto daquele veículo. Porém, nós estranhamos a posição, o posicionamento dessa mulher e ligamos novamente, onde novamente ela afirmou que o seu namorado disse que está tudo bem, ele teria estacionado esse carro de forma irregular, mas que não tinha nenhuma queixa de roubo ou furto. Então, nenhum crime havia sido cometido contra aquele carro. Porém, nós suspeitamos da atitude dessa mulher, que nós imaginávamos que no início poderia se tratar de um sequestro, onde a mulher que estava respondendo a ligação poderia ser integrante da quadrilha e não a proprietária do veículo. Então, nós determinamos que uma guarnição do GAP e uma guarnição da 25ª Companhia Independente fizesse o cerco naquele local no intuito de abordar alguma pessoa que viesse buscar esse carro. Assim foi feito. Três homens chegaram em um outro veículo e no momento em que eles foram em direção ao JETA, eles foram abordados e, neste momento, nós já percebemos que um deles, o proprietário de todo o armamento que foi apreendido, já havia sido preso pelo grupo de apoio do 4º Batalhão com uma arma da polícia militar, uma arma que tinha sido produto de furto de um policial militar e estava em posse desse bandido. Neste momento, já foi feita a abordagem, a busca pessoal e, ao observar o interior do veículo JETA, foi vista uma pistola calibre 9mm da marca Sig Sauer dentro do veículo, pistola essa que estava sendo negociada com um dos presos nessa ocorrência. Ele não quis abrir o veículo, jogou a chave fora, foi necessário quebrar o vidro do veículo para poder abrir, para pegar essa pistola e, neste momento, pegou a pistola, verificou-se que seria uma pistola de calibre restrito, os três já foram presos em flagrante. Em diligências continuadas, nós conseguimos chegar a uma casa na região do bairro Novo Mundo, que nós denominamos de Paiol do Crime e, nessa residência, nós conseguimos apreender todo esse acernal. fuzis, submetralhadoras, espingarda semiautomática GAUGE-12, também revólveres, pistolas, centenas de munições, centenas de carregadores, aonde, segundo ele, ele utilizava dessas armas para poder vender aqui na região. Ele negou ser faccionado, porém, nós já temos certeza que ele é faccionado e que ele pode até vender parte daquelas armas. Mas a grande maioria dessas armas, principalmente as armas longas, os calibres 5.56, os fuzis, são utilizados para a prática criminal aqui em Vazegrande, Cuiabá e todo o estado de Mato Grosso. Agora, pelo numeral desse armamento, foi possível checar se é produto de furto de alguma casa de caça e pesca ou alguma situação que já era investigada e que houveria um boletim de ocorrência? Nós estamos fazendo isso, mas a grande maioria das armas, nós já sabemos que são oriundas do país vizinho do Paraguai, onde essa suposta facção criminosa comprou essas armas naquele local. Pouca quantidade dessas armas eles estariam vendendo, principalmente as armas curtas, porém, as armas longas seriam utilizadas pela facção para cometer crimes. Então, elas são oriundas do país vizinho. Ele está preso em flagrante, inclusive, pelo tráfico internacional de armas de fogo. O perfil dessas pessoas que foram presas? O dono das armas, como eu disse, já havia sido preso, inclusive, com a arma da polícia militar em outra situação. O outro que estava com ele faz parte também da facção criminosa, mas acredita ser o interlocutor da venda dessas armas para terceiros. E o terceiro que foi preso, ele não tem passagem, porém, estava comprando essa arma e tinha ciência de que essa arma era ilegal e que fazia parte de uma facção. Muito provavelmente, ele teve conhecimento, inclusive, desse paiol do crime, porque eles estavam lá no momento da abordagem da polícia militar no veículo, quando foi encontrado sozinho. Agora, isso referente à sociedade, qual é o impacto disso, junto à polícia militar, de retirar das ruas essa grande quantidade de armas? Bom, o impacto é muito positivo, tendo em vista que essas armas seriam utilizadas contra a própria polícia militar e contra outras instituições de segurança, além do cometimento de crimes graves, de crimes hediondos, porque se tratam de diversos fuzis, diversas submetralhadoras, que, com certeza, na mão do crime, eles iriam fazer muito mal para a sociedade de Vazegrande, de Cuiabá e, quiçá, de todo o estado de Mato Grosso, porque eles repassam essas armas porque eles têm essa capilaridade criminal em todo o estado. Então, a retirada dessa grande quantidade de armas de circulação é um bem para a sociedade e, consequentemente, um bem para a segurança pública. É bom a gente frisar, para poder encerrar, coronel, que essa persistência, esse teresílio policial, esse trabalho dos praças nas ruas, ele foi de suma importância para que pudesse chegar em toda essa grande quantidade? Com certeza. Como eu disse no início da entrevista, essa ocorrência se inicia com um veículo estacionado de forma irregular em uma via pública. Simplesmente isso. Mas a persistência da polícia militar em ligar para a pessoa, a gente suspeitou da fala dessa mulher, que, com certeza, sabia das ações criminosas do seu namorado. A gente chegou em todo esse arsenal que foi tirado de circulação neste paiol do crime nesta noite aqui em Vazegrande. Ainda nos encontramos aqui no CISC, a ocorrência não terminou, já são quase 9 horas da manhã, são quase 12 horas de ocorrência. Nós estamos entregando o material que foi arrolado e, ao término, eles serão encaminhados aos presídios aqui da região. Portanto, parabéns ao 4º Batalhão da Polícia Militar, ao grupo de apoio, todos que estavam envolvidos. Todo armamento apreendido está sendo qualificado, numerado, checado, enfim. São pessoas que já viriam trabalhando nessa modalidade na venda de armamentos. É uma perna que é quebrada, é um trabalho que é realizado. E graças ao 4º Batalhão da Polícia Militar no município de Vazegrande. Com a imagem de Nilton Oliveira, apoio técnico de Tarciso, Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia.